Um novo poder surgiu sob o estandarte de ex-escravos. O Sultanato dos Mamelucos havia nascido. As defastações dos prancos, embora monstruosas, não podiam competir com o terror repentino imposto a nós pela ameaça e malícia dos mongóis. Como o avanço irrefreável de uma praga, eles haviam chegado. Um após o outro, caímos. Bagdá, Alepo, Damasco. Nossas terras foram sufocadas por fumaça e banhadas de sangue. Mas o Sultão Kutuz, que Deus tem em misericórdia dele, não ficaria parado, nem fugiria com medo. Ele reuniu seu exército mameluco e marchou. O correto seria que a Lal tem, né? Com o Baibars ao seu lado, o Sultão Kutuz marchou para interceptar os tebidos mongóis. Vamos ver se a gente tem que voltar a potência que a gente era no Street Raiders, né? Temos que voltar todos os nossos progressos. Estava escrito que os mongóis capturavam todos os lugares que atacavam e derrotavam todos os exércitos que enfrentavam. Tal era a angústia do povo. Mas os mamelucos não seriam deixados de lado tão facilmente. Antes do fim do dia, os mongóis saberiam o significado da derrota. Ok, não temos aqueles montados vivos. Aquecendo o valor do mongóis, os reforços chegam, tá? E aí tio, boa noite, já vai entrando aí no Street Raiders. A vida a nós. Os cavaleiros mongóis dirigiram-se para o vale, sem se importar com a ruína que os aguardava. Ah, primeira onda aqui do melee. Eu acho que vocês acharem uma meluca é bem melhor que os mongóis, mas é. Emrin, baixo, üstüne. Drendaz, harekete e de in. Drendaz, ayni emis derdi, harekete e de in. Drendaz, harekete e de in. Drendaz, harekete e de in. Drendaz, lancer e de in. Drendaz, lancer e de in. Drendaz, lancer e de in. Ó, esse mario tem muita gente, mano. Devamirim, akılane de. Akılane de. Vou passar peguando esses cavalo aqui, velho. Drendaz, em. Drendaz, em. Drendaz, ayni yeriz dernui. Halecete e tigale. Drendaz, em. o primeiro exército de mogóis rapidamente, como se fosse um treinamento, mas em breve mais deles enxeriam o vale. Os caras estão desistindo. Não, essa missão aqui é com o primeiro avanço dos mongóis, que tem a ver. Aí um sultão que decidiu revidar o ataque, basicamente. Mas aí tio, entra no Stream Raiders aí pra ajudar a gente. Pra dar exclamação no Stream Raiders aí, posicionou uma tropa lá, pra dar a força pra nós. Pra dar exclamação no Stream Raiders. Vou jogar esse cara aqui agora. Essa aqui é muito boa, eles são os caras lentos. Nossa, ele é mó cavaleira, velho. Brincadeu essa aqui. Delícia. Trem da. Sos semi issim. Trem da, vocês são animados de um ser oalal. Vamos entrar em mereka. Educação no Stream Paquete de volta, ok?! Trem da, o segundo avanço da 2. Trem da, estrem de volta, ac MAMELUCO Que força na superfície MAMELUCO 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 MAMEL yak Pega essas fatais isoladas aqui. Pra cortar os números que a gente fataria. Eu botaria bastante a cavalaria deles. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu posso fazer isso. O que é isso? Não tenho tempo, mas é um fogo. Beleza. Obrigado. O mestre hospitalar e o teutônico, agora vem até cruzadas com a gente Agora sim Agora eu gostei Tava precisando de mais uma meluco Diga meu nome, boa noite E esses caras aqui, puta inimigo também Nossa Eu jurava que os caras, sei lá, iam lutar com a gente contra esses mongóis por algum motivo Ah, eles é doido Bom, eu tenho muito Vou derrubar esses grãos mestres primeiro aqui Vamos bufar nem uma tropa Neste ano, alguns francos porcharam uma aliança amaldiçoada Caralho, teve isso mesmo Que Deus os amaldiçoada Mas os mamelotos não recuariam das feras sem fé Não importava qual fosse seu estandarte ou senhor Teve isso mesmo, uma aliança de francos e mortores Que feita, velho É, eu apanhei aqui simplesmente Tem que toda hora passam os maluco aqui, velho Que Deus do céu não, gente Mas foi limpado, velho Como é que eu vou defender os inimigos? Nossa senhora Ele correu você Ela correu o cara Tem que feita Eu consegui limpar bem mais que escalou o teu turno. Eu acho que é muito difícil. É amigas, acabou né? Tem todo o respeito aí, mas assim... Vamos fazer o que aqui? Acabou, o que vamos fazer? Que isso cara? E eles vão bot... 13 minutos para os Dream Raiders aí, para participar. Acabou! Volnável! Maluco, eu não faço ideia de como que eu vou ganhar isso aqui, velho! Cacete, é muita gente, velho! E não é reforço, e não é exército fraco não, mano! Caralho, velho! Deixa eu ver como é que está aqui a nossa formação dos Dream Raiders. O T-Valdir já entrou, o Zoom entra aí também para ajudar a gente. Precisamos de mais soldados, gente. Temos um bichinho grande para matar ali no campo de batalha, caso vocês não tenham visto. de mais, vamos lá! Então, põe essa aqui... Só dá exclamação, stream Raiders. Volta aí nos turvam da live, e dá pra... Faltou o ar antes do ir Cadê o motos caramosco quando a gente precisa? Os mamelucos mataram o primeiro exército de mogóis rapidamente Como se fosse um treinamento Mas em breve mais deles enxeriam o vale Enxeriam é pouco, mas uma trupe de gigantesca Faltou o ar antes do mar 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 Faltou o arisas Afralou o ar Faltou o ar Tempo Faltou o ar Primeiro reforço é bom se você estiver seguindo mais uma meluta Vai lutar bem mais no exército deles Primeiro reforço é bom se você ficar pescando os caras e matar o sombra depois O problema é vindo depois Esse momento já vem muita gente vai provar um minuto matar E a arqueira a gente não mata Deixa eu pegar esses cavalos aqui E aí 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 Não, 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 não. Eu não sei como eu vou passar isso, velho, de verdade. É muito triste, velho. Quando é a cavalar dos arquivos, porque normalmente você tem que fazer isso. Eu tô assim, não sobrou nada! Vou pegar esse arqueiro aqui... Sobrou só cavalaria, não tô fazendo nada! Não tem nenhum arqueiro isolado, só esse... Que joguinho que eu tenho aqui no Questions, vou pegar esse arqueiro... Então, eu vou pegar esses arqueiros de baixo... Tirem, por que você tem que ser? Ptoque não pode ser. Os comentários, para fazer o próximo e-mail... AIM... 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 COMPRESILE AIM... AIM... COMPRESILE AIM... 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 O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas os mamelufos não recuariam das feras sem fé, não importava qual fosse seu estandarte ou senhor. Não, 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 não. Calma ai meu, calma ai Muita coisa para resolver aqui Todos esses caras aqui, pelo amor de Deus Saber nada, cara eu não sei o que fazer Não tem vantagem de terreno, não tem vantagem de terreno Eu realmente não sei Queria saber Essa onda dos templários é foda Tinha um cara que cura aqui atrás e ninguém falou nada Tinha um cara que cura aqui atrás Isso teria vindo muito a calhar Eu ainda nem tenho tempo de respirar Eu tenho desorden Eu não sei for lide Eu tenho desorden Eu vou te lancer para brigar também. Eu não sei o que o jogo quer diminuir, sabe, com essa bela aqui. Queria saber. Eu acho que não estou jogando Jovemik dola, a gente tem poder divino. O próximo reforço tem que ser muito pica. O sultão Seif Yaldim Kutus, a espada da fé, reuniu seus guerreiros e os inspirou a continuar o ataque. O sultão Seif Yaldim Kutus, a espada da fé, reuniu seus guerreiros e a espada da fé. O sultão Seif Yaldim Kutus, a espada da fé, reuniu seus guerreiros e a espada da fé. O sultão Seif Yaldim Kutus, a espada da fé, reuniu seus guerreiros e a espada da fé. O sultão Seif Yaldim Kutus, a espada da fé, reuniu seus guerreiros e a espada da fé. O sultão Seif Yaldim Kutus, a espada da fé, reuniu seus guerreiros e a espada da fé. Eu acho que essa missão está com uns probleminhas aí, de exército, balançado. E... porque não dá, mano. De verdade. Não tem como, velho. Acabou. Caralho, velho. O que eu vou fazer disso aqui? Aceito sugestões, mano. Aceito sugestões, apenas. Eu não sei o que fazer. Wtf, velho. Quase mudando pro fácil aqui, velho. Vou tentar mais uma vez. Então, mas o cara que cura não faz milagre, né, velho. O problema aqui não é nem a cura. O problema é o tanto de unidade que eu preciso. Então, é o que eu fiz, mas eu tentei só por um canto. Mas aí eles mataram de um no outro. Não tem como recrutar nada. Podia ter alguma coisa pra você pedir reforço mais rápido, sei lá. Complicado, né? Comandou sua cavalaria para atrair os mongóis para a armadilha mameluca. Que armadilha mameluca é essa, né? Acho que tá faltando isso na missão. Que armadilha é essa que ele? Cavaleiros mongóis dirigiram-se para o Vale, sem se importar com a ruína que os aguardava. Pera que eu tentei proteger só uma delas, mas nem isso não deu certo. É muito cavalo, velho. Os mamelucos mataram o primeiro exército de Moon Boys rapidamente. Como se fosse um treinamento. Mas em breve, mais deles encheriam o Vale. Volta aqui, meu. Vai embora não. As cavalas não vem precisar de ouvir. Acho que vou tentar focar e matar os cavalos mesmo. Fanta nem vou deixar vir. Parece que os cavalos estão muito pior. Vem! 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 Vir! Vem! 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 Prefix! Vem! 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 Pelo menos queDR! Ah, eles nem pegavam os caras aleatórios Vou lembrar lá Audeão matada ali, vou pegar esse cara aqui agora Essas Audeão também podia fazer uma porra de uma torre direito O melhor é que tem pra você fazer isso daqui, toda onda que viesse Vai lá, enfraquece e volta, mas não dá, não sobra gente Vou fazer isso Vou fazer isso daqui Vou fazer isso daqui Um passo a passo que... Ficou a passo por aí Vai lá, vou fazer isso daqui Ficou a passo, fãs? Ficou a passo, fãs não, o que tem prazer Ficou a passo, fãs não, o que tem? Ficou a passo, fãs não! Não, 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 não... 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 Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, não...